Se já não me ama No seu sorriso eu vejo o desgosto De olhar pro meu rosto e ficar assim Não se dá por amor, não me ama Mas não deixa de mim Se já não me ama, me deixa Me deixa viver e sai dessa ilusão Se não me ama, mas me aceita Porque não respeita o meu coração Tô cansado de viver enganado De ser maltratado, mulher, ilusão Se não me ama, mas me aceita Porque não respeita o meu coração Se já não me ama e não gosta de mim E na hora do amor me diz que não está a fim Por favor me deixe No seu sorriso eu vejo o desgosto De olhar pro meu rosto e ficar assim Não se dá por amor, não me ama Mas não deixa de mim Se já não me ama, me deixa Me deixa viver e sai dessa ilusão Se não me ama, mas me aceita Porque não respeita o meu coração Tô cansado de viver enganado De ser maltratado, mulher, ilusão Se não me ama, mas me aceita Porque não respeita o meu coração Não se dá por amor, não me ama, mas me aceita Porque não respeita o meu coração Não se dá por amor, não me ama, mas me aceita Porque não respeita o meu coração